Na esquerda, olhou, tocou por dentro, vem chegando, olha ali, não tinha ninguém não, está valendo ainda, bateu e olha o gol! Gol do Salgadinho! A gente está com ela, com o Chiquinho, já fez a fita por dentro, recebeu mais uma vez, Chiquinho, bateu e olha lá! Gol do Salgadinho! Eu falei, mais uma vez, eu achei aqui... Jorninho, bateu o peito, se bater no peito dele, rasga, hein? Olha lá o gol! Gol! É da Serra Branca, diminui! Salgadinho, vamos para a Serra Branca, quem sabe agora, quem sabe agora, fez o lançamento, quem vai subir na cabeceada, olha o gol! Gol! É da Serra Branca! Está tudo igual!